Música Bem vindos pensadoras e pensadores, eu sou a Camila Vitorino, sou bióloga, bora vir fazer parte da comunidade de pensadores e pensadores do Pensando ao Contrário e aprender a se alimentar de um jeito muito mais saudável e ainda ajudando o meio ambiente e os animais tudo de uma vez então vamos aprender a fazer hoje cocada sem açúcar, uma cocada que é tão saudável, cocada saudável de verdade hein gente que você pode saborear à vontade, você pode até consumir crua e ele é super refrescante porque hoje a gente vai aprender a fazer cocada sem açúcar de abacaxi uma delícia, refrescante, com sua geladinha ou se você quiser, se tiver muito frio aí, em suma quente você vai se apaixonar por essa receita receita sem lactose, sem leite condensado, vegana, maravilhosa pra você, bora pensar ao contrário pra você fazer parte da comunidade do Pensando ao Contrário, é só você clicar nesse botãozinho aqui, inscreva-se e ativa o sininho para todas as notificações aí você vai receber em primeira mão os vídeos novos do Pensando ao Contrário e gente, pra começar, a gente vai usar pouquíssimos ingredientes aqui todos esses ingredientes, eles são livres de aditivos alimentares essa cocada aqui, ela é anti-inflamatória, olha só que legal, ela te faz bem de verdade e você que tá numa dieta, você pode consumir também, porque ela é saudável, anti-inflamatória e vai te fazer bem, tá bom? olha só o que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui eu tenho um ingrediente aqui, deixa eu mostrar aqui, algumas pessoas talvez não conheçam mas é bem fácil de achar, tá? Dependendo do local que você tá no Brasil eu vou usar aqui, ó, 5 tâmaras jumbo do tipo médium calma que tem alternativa se você não achar essa tâmara aqui é uma tâmara que ela é fresquinha e ela tem um gosto de doce de leite, é neutro então a gente não vai usar nenhum tipo de açúcar refinado aqui, nada que é inflamatório no seu corpo a gente vai usar um produto que é uma fruta, que tem minerais, vitaminas, fibras, tudo de bom que tem um gostinho delicioso de doce de leite, nem vai parecer que você colocou tâmara aqui é uma delícia, então tô mostrando esse ingrediente pra você as tâmaras jumbo, em algumas partes se chama, no Brasil vai se chamar tâmara medial, tá bom? olha só, você encontra online, é o jeito mais fácil de encontrar, você encontra em mercadões você encontra muitas vezes em zonas cerealistas mas se você não achar, você pode usar 1 quarto de xícara de uva passa, tá bom? então, ó, deixa eu reservar aqui peguei aqui o copo do meu liquidificador e a gente vai pegar todas essas tâmaras que eu peguei, elas vêm com caroço você tira o caroço, corta, coloca aqui no seu liquidificador e se você for usar uva passa, é legal que você deixe as suas uvas passas de molho na noite anterior, tá? você deixa na noite anterior, elas vão estar bem molinhas pra bater no seu liquidificador eu vou adicionar aqui agora, deixa eu mostrar pra você também esse ingrediente aqui, gente ó, eu tô usando aqui 1 xícara de coco ralado fresco por que coco ralado fresco? porque o coco de saquinho do supermercado, ele tem vários aditivos alimentares, antioxidantes não necessariamente vai te fazer bem a gente quer realmente fazer uma cocada que é tão saudável que você pode saborear à vontade um doce saudável sem açúcar pra você, tá? então eu peguei o coco, simplesmente ralei o coco com a casca mesmo por isso que ele tá meio marronzinho assim, você tá vendo? mas eu queria falar pra você que isso dá um pouco de trabalho você pode comprar na feira o coco ralado fresco, já existe pra vender você pode comprar o coco congelado, ralado, já pronto, fresco mas se você não achar, você pode fazer coco de saquinho, tá? eu tô falando pra você, é possível também, tá bom? então eu vou pegar esse coco aqui, super maravilhoso vamos colocar aqui no nosso liquidificador gente, essa cocada de abacaxi sem açúcar é uma receita inédita minha foi eu que desenvolvi pra você então se você tá curtindo o vídeo curte o vídeo aí embaixo, isso ajuda muito o canal, tá bom? e compartilha o vídeo com seus amigos pra eles descobrirem também que tem um jeito bem saudável e que ainda ajuda os animais do planeta Terra de se alimentar essa cocada aqui, ela é vegana e ela é receita inédita minha, tá? se você gosta das minhas receitas inéditas você vai se apaixonar pelo Clube dos Pensadores o Clube do Canal, clica aqui, seja membro você apoia o projeto Pensando ao Contrário aqui eu te trago várias receitas inéditas que eu desenvolvo pra te trazer saúde então apoia e você ainda começa a participar da Pensando Flix que é a linha de vídeos exclusiva para membros é só você clicar que tem três planos o plano prata e ouro você já participa da Pensando Flix e no plano bronze você recebe dicas exclusivas também participe e apoie o canal, tá bom? gente, olha só, agora que vem o truque a gente vai bater esses dois ingredientes aqui no liquidificador não é muito fácil de bater, certo? você pode usar um moedor de grãos que ele é próprio pra bater coisas assim secas tem link aqui na descrição pra você com o liquidificador você vai batendo aos poucos, tá? esse aqui é o truque então você bate um pouquinho, desliga vai de novo, mexe ali com a espátula e continua até virar uma massinha vamos lá? ó, eu terminei de bater aqui é bem fácil porque as tâmaras medial elas são bem molinhas, tá? mas se você estiver usando a outra tâmara é possível também é só você deixar de molho de novo as tâmaras no liquidificador aliás, você pode usar qualquer fruta seca aqui isso aqui é uma cocada de frutas secas você pode usar tâmara, ameixa, damasco aí é o que você quiser, tá? aí você vai inventando diferentes sabores me conta aí nos comentários com que fruta seca você vai fazer qual que é a fruta mais fácil que você acha por aí pela sua cidade? comenta aí quero saber, hein? porque eu particularmente eu tô bem curiosa pra fazer arrumar ameixa e você? ó, eu vou pegar aqui uma tigela e aí a gente vai colocar todo o conteúdo aqui batido nessa tigela, ó vou até mostrar pra você como é que fica ó, eu coloquei todo o conteúdo aqui agora a gente vai adicionar meia xícara de abacaxi bem picado tá? ó, com o suco, tá? não é só abacaxi picado com o suco que ficou olha só que delícia, gente olha só que refrescante tá vendo o suco aqui, ó olha o suco aqui tudo isso vai dar um gosto fenomenal na nossa cocada de abacaxi sem açúcar então, bora misturar tudo isso aqui, gente ó, terminei de misturar aqui e aí, como eu disse você quer fazer uma cocada de abacaxi crua vegana é vegana de qualquer jeito, né, gente? você pode consumir assim você coloca em potinhos e deixa na geladeira essa é uma receita pra você mas vamos fazer um passo além vamos tentar fazer uma cocada que nem aquela da infância você já comeu cocada de abacaxi? aliás, eu já mas eu comia aquela antes de ser vegana eu comia aquela com leite condensado essa aqui é cocada sem leite condensado é saudável de verdade sim, lactose é maravilhosa, gente então, ó vamos reservar aqui eu vou pegar aqui a minha forma com o meu tapete de silicone tá vendo, ó tem um tapete de silicone aqui, tá? não precisa de tapete de silicone se você quiser você pode untar a forma com um pouco de óleo que eu quero fazer sem óleo porque aqui é uma cocada 100% integral não tem nem óleo refinado, tá? e você vai pegar uma colher é só você pegar uma colherzinha assim, ó tá? você mede e aí você faz um formato de cocadinha cocadinha de abacaxi e vai colocando aqui no seu tapete de silicone, tá? olha só, pessoal terminei aqui meu forno já tá pré-aquecido a 200 graus agora eu vou levar pra assar gente tá dando água na boca e calma porque depois que fica pronto eu vou te mostrar o resultado final você pode comer quente você pode comer frio você pode se refrescar essa receita é fantástica já venho te mostrar olha só que delícia a minha cocada de abacaxi sem açúcar que você pode saborear à vontade gente, você vai sentir um cheiro na sua casa de doce de coco queimado com abacaxi é tão gostoso e você que já experimentou a cocada de abacaxi você vai sentir aquele cheirinho da infância você vai se apaixonar por essa receita sério mesmo olha só deixa eu te mostrar como é que ela fica por dentro olha só a textura gente ela fica, ó meio molinha mas sequinha ao mesmo tempo tá vendo então, ó ela dá uma certa liga tá, ó ela não desmancha tá por dentro fica bem molinha mas não fica super pastoso que nem antes de eu ter colocado no forno vou até pegar um pedacinho pra dar um cheiro tão bom olha só deixa eu te falar sobre o tempo de forno né eu não ia esquecer de falar ó, eu deixei no forno 200 graus tá, tava pré-aquecido deixei por 25 minutos se você esqueceu de pré-aquecer e pré-aquecer você deixa meia hora pra ela ficar assim ela fica firminha ó, tá ó, essa daqui como eu já tinha manipulado ela tá dando uma desmontada mas você tá vendo ela dá uma desmontadinha ó mas ó, essa aqui não deu ó tá, mas ela fica firminha é um doce delicioso realmente pra você você vai se apaixonar então compartilha com seus amigos compartilha saúde com seus amigos chama eles pra vir fazer parte da comunidade das pensadoras e dos pensadores que estão mudando o mundo consumindo receitinhas saudáveis que ainda ajudam o planeta Terra e os animais demais né gente a gente se vê então no próximo vídeo eu vou começar com essa focadinha maravilhosa aqui ela é muito saudável e deliciosa posso saborear à vontade tchau